Oi gente, tudo bem? Eu vou regravar esse vídeo aqui porque o primeiro ficou sem foco nenhum e eu só percebi isso quando eu terminei de gravar. Meu nome é Marcos, muito obrigado por estarem vindo aqui no canal. Eu vou pedir para vocês se inscreverem antes da gente começar o vídeo, deixarem o like já. E quando terminar, se vocês tiverem gostado, já deixe o seu comentário falando o que vocês acharam do vídeo ou se tiver alguma coisa para complementar. Se quiserem me seguir no Instagram também, só que lá eu posto outro tipo de trabalho que eu faço. Antes de começar, eu pedi já desculpas se vaza algum barulho, que tem um bar que abriu aqui próximo de casa agora, que tem música ao vivo todo dia à noite. Então, isso pode acabar atrapalhando aqui, vazando áudio no vídeo. Na mídia em geral hoje, nós temos alguns problemas que... Temos um problema que gera angústia nos fãs, nos críticos e qualquer pessoa que acompanha qualquer tipo de arte, na verdade, não necessariamente só cinematográfica, né? Mas com o avanço da tecnologia e o acesso à informação e produções realizadas no mundo inteiro, tanto de cinema, teatro, seja lá o que for, temos muitos trabalhos que circulam entre o mimetismo e a própria cópia descarada de outros trabalhos, óbvio, né? Entre trabalhos que se assemelham entre si. Nossa, que frase difícil. Que seja o estilo ou qualquer outro tipo de coisa. É mesmo onde é proposital e a mera semelhança entre os trabalhos. Lançado recentemente, por exemplo, o que a gente tem agora no Disney+, que saiu o filme Pinóquio, que é um live action, né? Pinóquio de 1940, mas que vive na sombra de outras obras contemporâneas que foram lançadas recentemente. E a própria inspiração desses de 1940. Que essa obra nova tá muito mais pra uma tentativa de cópia com alguma coisa de evolução, né? Que é o que a Disney tenta fazer em todas as suas novas live actions. Mas acaba caindo na caricatura e em outras obras que foram lançadas recentemente, a história acaba ganhando um fôlego um pouco a mais. Como a obra de 2019, que é a do Matteo Garroni. Que hoje, eu acho que de tudo que foi lançado do Pinóquio, é a que se assemelha muito mais com a obra original, com o texto original que veio a virar filme. Ou o que vai ser lançado em breve, né? Do Guilhermo Del Toro, que eu acredito que sai agora nesse ano, em 2022. Todos eles bebendo na mesma fonte do livro de 1883, do Carlo Collodi. Que são, vendo ela, pelo menos essas últimas três que eu citei, uma ao lado da outra, são obras intensamente diferentes. Trazidas com características diferentes, visões diferentes de projeto. Trazidas por atores e diretores que têm visões bem específicas do trabalho que está sendo feito. O que eu quero dizer é que o estudo cenográfico, como é feita para cada composição de cada trabalho, é, depende muito da visão do diretor ou da produção, é, do contexto histórico onde aquela obra está sendo adaptada, não a original, mas a obra atual, né, que vai ser lançada. E a intenção de cada pessoa que está dentro da produção, principalmente o do diretor, vai transformar cada trabalho em um outro tipo de mídia, não necessariamente um filme, né? Justo que temos esses três trabalhos bem diferentes entre si. Mas e quando o material é o mesmo, e existe quase uma mimetização entre os projetos diferentes, né? O que foi lançado posteriormente e o lançado recentemente. Os dois, obviamente, feitos por equipes diferentes. O que é possível ter até uma visão meio parecida por vir da mesma obra. Temos dois exemplos hoje, né? Que é a Casa do Dragão e os Anéis do Poder. Que ambos, com trabalhos anteriores muito semelhantes entre si. Cada um dentro do seu, da sua própria proposta, né? No caso da Casa do Dragão, por exemplo, entende-se até melhor essa proximidade entre a produção e como que o trabalho foi feito, porque ainda é pela mesma produtora, né? Os dois lançados pela HBO Max, que é a da Warner Bros. E feita pela mesma... Não mesma equipe, mas acredito que por ser na mesma empresa, acaba que a produção envolvida, a produção técnica é a mesma, ou às vezes muda pouca coisa. Porém, essa nova, ela acaba se agarrando no que deu certo na versão anterior. Na versão anterior, né? Na série anterior e tenta melhorar o que as pessoas reclamaram muito. Então, ali, eles conseguem fazer um trabalho muito semelhante. E é o mesmo universo, né? E é a mesma produtora. Então, a intenção é continuar no mesmo jeito. Porém, em Os Anéis do Poder, que são de produtoras diferentes, Os Anéis do Poder e O Senhor dos Anéis, um da década de 2000 e outro que foi lançado agora, e que em todo momento, enquanto a série estava em produção, que foi lançada agora, dizia-se que seria um material diferente do adotado anterior. Mas que depois de lançado, dá pra perceber que existe uma grande semelhança, tanto na direção, na arte, composição cenográfica, claro que com as suas diferenças de contextos históricos, né? Porque tem, sei lá, três mil anos de diferença entre um acontecimento e outro. Ainda assim, parece uma produção feita pela mesma equipe, com a diferença que, nessa produção mais recente, existe meio que um mimetismo, né? em tudo que está acontecendo, né? Quase como se fosse um reducionismo do que foi imposto pela obra anterior. Principalmente na qualidade textual, né? Que ela parece ser elaborada, mas não diz muito, consegue chegar no tom de profundidade que os textos da produção anterior conseguiam chegar. Eu sei que aí existe um gap gigantesco entre quem eram as pessoas que estavam na produção anterior, os atores que estavam envolvidos e ter como foi filmado, né? Tudo de uma vez, durante três anos, no mesmo lugar, as coisas se desenvolvem. E essa produção de agora, que são atores novos, não sei como é que está sendo a produção dessa série. Existe uma diferença muito grande entre os atores da época e os atores que estão na produção de hoje. Mas ainda assim, existe um ar de tentativa de imitação, trazendo, claro, mais detalhado, mas não deixa com... Não marca o tanto que poderia marcar ou o tanto que a série, que a própria história em si, o material que se é baseado, é marcado, né? Ali você vê cenas muito boas, cenas muito bonitas, algumas coisas realmente deslumbrantes, mas ainda assim, fica um... Eu sinto, pelo menos, tem um vazio ali dentro da produção, algo como se eles estivessem tentando se refletir em uma coisa que já foi feita, mas não conseguindo chegar lá, onde aquilo foi feito. Isso é praticamente impossível, porque são produções diferentes, épocas diferentes, pessoas diferentes. Não tem como você chegar ali, mas dá para você fazer de um jeito onde esses problemas não apareçam tanto, né? E em relação a esses três projetos, qual que é a maior dificuldade de criar alguma coisa nova de um material que já foi utilizado e teve um desempenho bom, né? Teve um retorno bom no passado? É a própria expectativa, né? Ela que vai aprovar ou desaprovar o material que está sendo lançado agora, pois se um projeto anterior tivesse um desempenho ruim, seria muito mais fácil da gente conseguir superar ele, né? Era só não fazer o que foi feito antes. E isso a gente já consegue eliminar metade dos problemas. O que não é o caso dessas obras. São obras muito boas que foram feitas e a gente compara o que é muito bom na expectativa do que o próximo seja melhor. Mas quando o anterior tem uma excelência muito grande, isso daí fica um peso muito difícil e acaba que a nossa expectativa aqui julga muito o que é bom e o que não é. Porque se não existisse a obra anterior, o que seriam essas obras novas, né? Esse vídeo vai funcionar, ele é uma introdução, espero que vocês tenham gostado, que entendam o material que está aqui, mas que ele vai vir num próximo material, num próximo vídeo, né? Eu vou falar sobre o desenvolvimento mesmo e como que é feita a produção para material de criação mesmo de mundos e objetos inexistentes, usando a imaginação para criar um projeto de fantasia. Não só de fantasia, mas fantasia no geral, ficção científica ou qualquer coisa que seja inexistente no nosso mundo. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Se inscrevam no canal. Se vocês quiserem, me sigam no Instagram. Deixem o seu curtir. E se o seu comentário quiser complementar com alguma coisa. E muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.